Hoje vamos conhecer uma obra de Tolkien menos conhecida e mais obscura, mas que tem a ver com aspectos históricos da Inglaterra. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Beortnoth, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. The Homecoming of Beortnoth foi publicado pela primeira vez em Essays and Studies by Members of the English Association, em 1953. Ele abre com uma introdução sobre o plano de fundo histórico e é então seguido pelo diálogo dramático em forma de poema. A peça conclui com uma nota sobre o termo em inglês antigo, Offermod, geralmente traduzido como Orgulho, Insolência. O plano de fundo e inspiração para o retorno de Beortnoth, de Tolkien, é o poema heróico em inglês antigo The Battle of Maldon. A Batalha de Maldon descreve os eventos históricos da batalha que ocorreu próximo a Maldon em 991 d.C. Mas é um típico texto de J.R.R. Tolkien, o qual o próprio autor linkou as suas duas principais obras ou ensaios sobre literatura que fluem juntos, que são Beowulf, Os Monstros e os Críticos e Sobre Histórias de Fadas. Beowulf, Os Monstros e os Críticos lida com o contato entre o heróico e a história de fada. Sobre histórias de fadas, como o próprio nome diz, lida com os contos de fadas. E O Retorno de Beortnoth fala sobre o heroísmo e a cavalaria. A parte central de O Retorno é o diálogo dramático entre dois anglo-saxões. Na ficção de Tolkien, eles foram enviados pelos monges da Abadia de Illy para recuperar o corpo do nobre senhor Beortnoth do campo de batalha em Maldon. Eles são chamados de Tida, diminuído de Tidwald, um homem mais velho e mais experiente, e Tota, diminutivo de Torthalm, um homem mais jovem que parece ter sido inspirado pela poesia heróica do inglês antigo. Os dois homens vêm para Maldon e, na escuridão da noite, procuram pelo corpo de Beortnoth entre os caídos. Eles encontram sua espada ornamentada com ouro e seu corpo severamente mutilado, e o carregam para a carroça. Catadores ou carniceiros povoam a mente imaginativa de Tida, que teme ser morto por um deles. Um feito que não teria serventia algum e nem seria heróico. Quando eles alcançam a carroça, Tota deposita o corpo na traseira, e, caindo no sono, ele tem uma visão apocalíptica que ele processa em linguagem heróica. Um solavanco na estrada o acorda, e eles, quando chegam perto da Abadia de Illy, escutam o Cântico dos Monges, uma antifonia para os mortos. Entende-se que The Battle of Maldon foi composta pouco depois do evento por alguém que testemunhou a batalha ou teve contato com os sobreviventes. Tolkien, em seus primeiros rascunhos de O Retorno, identificou Tota como o autor de A Batalha de Maldon, mas depois abandonou esse conceito, pois ele contradiz sua visão do poema como uma obra que é sutilmente crítica do papel de Beortnoth. The Battle of Maldon descreve como o exército de Essex, sob o comando do Sr. Beortnoth, sofreu uma desastrosa derrota contra as forças vikings, que, depois de devastar o campo ao redor, sobem o rio Pante, agora chamado Blackwater. Enquanto os invasores vikings acampam numa ilha do rio, Beortnoth e seus homens ocupam a margem oposta, e controlam a passagem que conecta a ilha ao continente. Vendo sua situação estrategicamente desvantajosa, os escandinavos, bem mais numerosos, pedem a Beortnoth que os permita passar, cruzando o rio e enfrentando os anglo-saxões numa luta justa. Beortnoth, em seu Offermod, termo que já falei antes, permitiu que eles passassem, e na batalha que se seguiu, os anglo-saxões foram derrotados. Beortnoth foi morto e seus homens de seu grupo, recusando-se a se renderem ou fugir, fizeram sua última resistência sobre o corpo de seu amado senhor. E. V. Gordon, com quem Tolkien colaborou em 1925 para uma edição de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, publicou uma edição de A Batalha de Maldon em 1937. Ele argumentou que ela deveria ser vista como um exemplo do espírito heróico do norte, o qual faz os homens se recusarem a se renderem mesmo diante de adversidades esmagadoras. Tolkien, em seu O Retorno, parece dar sua própria interpretação da atitude do poema, de um lado em relação a Beortnoth, e de outro a seus seguidores. A glorificação poética da guerra pelo jovem e imaginativo Tota é contrastada com as sombrias realidades do campo de batalha e o realismo maduro e prático de Tida. Tom Shippey explica que Tolkien tenta reconciliar suas próprias concepções com o fato de que a poesia heróica anglo-saxã está, em grande parte, apresentando uma visão pagã do heroísmo inaceitável para os cristãos. Tolkien, na terceira parte de seu texto, na nota chamada Offermod, discute a interpretação da palavra Offermod em inglês antigo. Esse termo tem sido traduzido como orgulho, orgulho exagerado, excesso de confiança. Ele argumenta que o poeta de The Battle of Maldon implicitamente critica a decisão de Beortnoth de permitir que os vikings cruzem a passagem ao conectá-la com Offermod. Como líder do exército de Essex, Beortnoth, afirma Tolkien, não tinha o direito de negligenciar suas responsabilidades sobre sua terra e seu povo em favor de ambição pessoal por glória e reputação. O verdadeiro heroísmo é encontrado com os homens de sua casa, que se recusaram a fugir ou se render após a morte de seu senhor. O Homecoming de Beortnoth não é uma mera tentativa de ser uma sequência para The Battle of Maldon. Mais do que isso, pode ser considerado como uma tentativa de se chegar a um acordo com os problemas que a poesia heroica do inglês antigo apresenta a um leitor cristão, e, na visão dos escritos criativos de Tolkien, também a um autor cristão. Mas, mais importante, o retorno de Beortnoth em seu dramático diálogo sobre a natureza do heróico e da cavalaria, como Tolkien disse numa carta de 1955, ecoa notavelmente em O Senhor dos Anéis, publicado um ano depois, por suas reflexões sobre heroísmo e o homem, na guerra e na morte, em orgulho excessivo e poder, em poesia e reputação, no papel de um líder e o uso da força. O retorno de Beortnoth tem sido republicado em diversas coletâneas de Tolkien, especialmente em Tree and Leaf, Árvore e Folha. Então é isso, pessoal! Hoje nós abordamos sobre um poema de Tolkien baseado num poema mais antigo sobre uma guerra real e que trata sobre o tema do heroísmo. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm contribuído para a evolução do canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT, contribua para a nossa evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. E também está aqui embaixo o link para você poder assinar a Amazon Prime pelo link do TT e assim também ajudar o canal. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!